E aí E aí E aí E aí E aí E aí Debaixo, debaixo, vai, isso aí, um, dois em cima, um, dois, um, dois, isso aí, um, dois, e aí, boa, é boa, um, dois, aí, é boa, um, dois, isso aí, um, dois debaixo, aí, vem, vem, vai, isso, vem, pra trás, aí, um, dois, pra trás, isso, pra trás, vem, isso, descansa, entendeu, velho? Porção, firme, leve, leve, um, dois, direto, um, dois, cruzado, direto, ó, apagar, um, dois, lado, cruzado, um, cruzado, direto, 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 um, dois, um, dois, cruzado, direto, não, cruzado, assim, um, dois, cruzado, isso aí, aí, vai, vai, sai, cruzado, ah, cinco, 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 isso aí, aham, aí, teto reto, aí, isso aí, aí, isso aí, aí, 1, 2 1, 2 Vai, esse movimento é pequeno, movimento Tem bloqueio, bloqueio do golpe 1, 2 Isso, não aguarda Guardinha, guardinha Guardinha, perdeu o golpe Segura o golpe, segura o golpe Segura o golpe, segura o golpe O dois lado, segura o dois lado O dois lado, derramo 1, 2 Isso Depois de muito tempo Bateu, usar luva Usar luva Quase 5,1 Hoje está Cansado Não, caminhada Não esperava, surpresa Mas o corpo tem que Começar a acostumar já A soltar os golpes Entendeu? Isso Aí já Agora eu vejo o que o canelo fazia assim Agora sabe o que o canelo Está me encostando Quase caindo E toda vez que eu dou um cone Que atleta meu Bota a mão aqui Eu digo Tira, solta Rapaz Põe os braços dele E quando ele bota assim Que os braços estão cansados E o adversário vê no outro lado Claro, lógico Ele está cansado Já procurou Relaxou Isso aí, bora Jab Isso aí Posição Posição Isso Jab Isso Calma Ó Jab Ó Isso aí Isso aí Jab 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 Um, dois Aí Um, dois Aí, ó Calma, ó Não, não, não Não, não Dá um passinho atrás Entendeu? Não Não, não Tente a morrer Isso não Um, dois Isso aí É isso aí Entendeu? Um, dois Aí Aí, ó Fica na instante Um, dois Boa Três golpes retos Vai É isso Quatro golpes retos Você agora, tá? Vai Aí, boa Quais Aí Foi, Jab É isso aí Jab Um, dois Aqui Isso aí, garoto Um, dois Boa Um, dois Pra trás Pra trás Embaixo aqui, ó Um, dois Embaixo É Isso aí Vai Um, dois Isso Vai Outra Aí Outra vez Outra vez Aí Time Descança Um, dois